Gostaria de confessar uma coisa. E se me permitem, dar-vos um conselho. Na hora de escolher, faça como eu. Ela tem de ser económica, ter umas curvas fenomenais, um toque delicioso e bonita. Ah, muito bonita. Bom, e agora se me dão licença, vou indo. Sim, era a minha Megane. Achavam que eu estava a falar de quem? Auto Exclusive Porto é o teu, é o meu e é o nosso time top. Top, 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 top Deixa todo o mundo em choc Quando chega pré-dançar Menina top, 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 top